Alô DJ, trouxe bala pra nós Alô DJ, trouxe bala pra nós Esse é o DJ, nem quem, nem porra Eu quero ficar lá até perder a voz Alô DJ, tu trouxe a bala pra nós Alô DJ, tu trouxe a bala pra nós Eu quero ficar lá até perder a voz Piranha pica de quatro, vai cair duas mãos no chão Piranha pica de quatro, vai cair duas mãos no chão Joga pra mim, nem quem, nem quem, nem quem, nem quem Esse é o DJ, nem quem, nem porra O moleque é o bandera da cara Alô DJ, trouxe bala pra nós Eu quero ficar louco até perder a voz Eu quero ficar louco até perder a voz Alô DJ, tu trouxe a bala pra nós Alô DJ, tu trouxe a bala pra nós Eu quero ficar louco até perder a voz Piranha pica de quatro, vai cair duas mãos no chão Piranha pica de quatro, vai cair duas mãos no chão Joga pra mim, nem quem, nem quemni quem, nem quem tira Joga pra mim, nem quem, nem quem, nem quem tira Divanha pica de quatro, vai cair duas mãos no chão Alô DJ, não quem, nem quem tem quem, nem quem, nem quem hopefully vê isso Legenda Adriana Zanotto